Flora é a protetora das plantas, consegue comunicar com as plantas e tem o poder de fazer crescer todas as plantas. O Capitão Mundo tem o poder da sensibilização ambiental, tem o poder de semear ideias que protegem o mundo. A Maralis é a protetora da fauna. Com a flor encantada, tem o poder de curar todos os seres vivos ao seu redor. Super Negral é o protetor dos habitats. Quando toca a sua gaita de foles, a música protege todo o habitat. Sabias que existem pistas de dinossauros no cabo e espinchel? As marcas deixadas na terra pelos dinossauros que viveram nesta serra há milhões de anos podem ser observadas perto do cabo e espinchel, em Sezimbra. As pistas de dinossauros do período Jurássico são bem visíveis, mesmo ao longe, nas lajes roxosas existentes no percurso entre Cabo e Espinchel e a Baía dos Lagusteiros. E tu, sabias que a Serra da Arrábida tinha vivido dinossauros? Sim. Tchau. 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 O que é isso?